Olá amigos, Isabel trazendo as últimas informações do Santos pra você. Desde já eu agradeço a sua atenção, aquele like carinhoso, hein? O seu comentário gentil. Também compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada aqui com a gente, tá? Bom, a notícia de hoje é a seguinte. Escalação do Santos, Carilli mantém base invicta para enfrentar o Goiás. Peixe encara o Esmeraldino na segunda-feira, às 21h, horário de Brasília, no estádio da Serrinha. O Santos continua em preparação para o confronto contra o Goiás, pela trigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na segunda-feira, às 21h, horário de Brasília, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O técnico, Fábio Carilli, comandou o treino tático na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O treinador deve manter a base da equipe que está invicta a oito rodadas na competição. Além da parte tática, os jogadores titulares do Peixe trabalharam situações de bola parada, enquanto o restante do elenco realizou um treino técnico em campo reduzido. O provável Santos é formado por Gabriel Brasão, JP Sherman, Jair Gil e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Guilherme e Wendel Silva. O Santos ainda tem dois treinos programados, nas manhãs de sábado e domingo, antes da viagem para Goiânia, que deve ocorrer na tarde de domingo. O Peixe ocupa a segunda colocação na Série B, com 53 pontos, um atrás do líder Novo Horizontino. A equipe entrará em campo, já sabendo se terá chances de assumir a ponta da tabela. Isso porque o time do interior paulista joga nesta sexta-feira, contra o Amazonas, fora de casa. É isso aí. Essas foram as informações do Santos para você hoje. Querido torcedor, querida torcedora, eu fico muito feliz com a sua companhia, com a sua atenção. Então, deixa aquele like carinhoso, aquele comentário gentil. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. E se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal e fique por dentro das novidades do Santos sempre. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. E tamo junto! Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família grandiosamente. Obrigado.